Muito bem. Chegamos ao nosso capítulo 5 do nosso Psicopatology in Indian Medicine, certo? E chegamos a um ponto central da nossa discussão em relação ao comportamento psicológico humano e a formação do temperamento da personalidade. Basicamente, a ideia do Ayurveda é o seguinte. Segura a cadeira aqui. Pô, chacoalha. Eu não sei se vocês lembram, mas no Mahabharata, quando o Pando, o Ritarastha e o Vidura, digamos assim, foram nascer, o Vyasa que apareceu ali, ele olhou para a mãe do primeiro, do Ritarastha, e ela fechou os olhos e aí ele nasceu cego. A segunda, ele olhou nos olhos dela e ela ficou pálida e o segundo nasceu anêmico, o Pando. E o terceiro, ele olhou nos olhos dela, ela fez reverências ao sábio e dele nasceu um filho altamente sábio, que é o Vidura. Isso, para a nossa visão ocidental, que a explicação ali é que o sábio olhou para ela e engravidou ela, fica um pouco difícil da gente, digamos, ver o mundo dessa forma. Mas, do ponto de vista psicoterapêutico, para o Ayurveda, todas as impressões mentais que são acontecidas no momento da fecundação, são altamente determinantes para explicar o comportamento psicológico daquela pessoa. Mas, todos os comportamentos psicológicos que acontecem durante a gestação e, principalmente, quando o coração do bebê começa a bater. E a mãe é um sistema com dois corações funcionando juntos. Então, na nossa visão ocidental, existe a noção de traços genéticos hereditários. E traços genéticos que não são transmitíveis, isso a gente aprendeu lá na escola, a diferença do Lamarck para o Darwin. O Darwin falava, se a pessoa fica fazendo muita musculação, isso não quer dizer que o filho dele vai nascer musculoso. Mas, dentro da visão do Ayurveda, a psicologia é mais, entre aspas, Lamarckiana. Vou botar entre aspas, porque não é pelo fato, necessariamente, da pessoa ser uma pessoa raivosa a vida inteira, que, no momento em que foi feita a concepção, ela vai ser raivosa porque ela foi a vida inteira raivosa. Na perspectiva do Ayurveda, dá-se tanta importância aos rituais de fecundação, de gestação e de nascimento, porque essa palavra, são os caras, são marcas que formam a personalidade da pessoa. Não são os únicos fatores, existem fatores genéticos, existem fatores estacionais, existem fatores locacionais, existem um milhão de fatores. Mas todos esses outros fatores, a nossa medicina, a nossa psicologia consegue aceitar e tem arcabouço teórico para conseguir incorporar isso dentro dela. O que a nossa psicologia não consegue aceitar muito bem, e a nossa, digamos assim, sabedoria popular até fala Ah, se você não der para a grávida o desejo dela, o bebê vai nascer com o problema XYZ, certo? Então, dentro da visão do Ayurveda, essa crendice de que você tem que atender desejo de gestante, ela tem a palpabilidade teórica. Como é que é o processo de explicação dessa loucura? A ideia vai principalmente depender de Satorades e Tamas, ok? Então, uma coisa é você pegar um carro e você deixar ele com a forma dele bem desenhada, outra coisa é você pegar esse carro e amassar ele de alguma forma. Então, a ideia do Ayurveda é que, do da alma, do processo kármico, ou do Purva Jamna Karma que vai ter para nascer ali, isso vai ser, digamos, pré-determinado kármicamente, ok? Só que a qualidade desse processo, da peça que chegou do karma, até ele ser transformado num karma, digamos assim, mais funcional naquele corpo, vai ter um processo de montagem kármico, onde a qualidade das impressões sáticas, rajásicas e tamásicas vão fazer com que, daquele karma, uma versão mais sática, tamásica ou rajásica possa ser manifestada. Ok? Então, o karma que é passado, ele é bastante rígido, ele não pode ser facilmente alterado. Muitas vezes, o que acaba acontecendo, que num primeiro, segundo, terceiro mês de gestação, no processo de encarnar, essa alma, ela está ainda negociando com o karma da mãe e do pai que está ali, e ele está vendo se aquele karma está compatível com o que foi emitido, digamos assim, lá do processo do banco kármico, e às vezes esse processo não gruda, a placenta não sustenta, e aquele processo fala, não deu certo, aborta, e aquele processo kármico fala, esse corpo não ia ter a capacidade de expressar o que karmicamente eu precisava. Mas supondo que a gente passou desse primeiro, segundo, terceiro mês de gestação, colou, a placenta grudou, ok? Você já não é mais um embrião na parede do útero, já existe todo um cordão umbilical ali, ok? Esse processo onde já existe a placenta e já existe o cordão umbilical, existe toda uma importância do como que, no processo de gestação, o Sato, Orades e Tamas vai estar sendo alimentado, atenção, de impressões mentais. Essas impressões mentais, elas são tanto sensoriais quanto impressões emocionais, quanto que impressões de lugares que a pessoa visita. Por exemplo, no Ayurveda, não se recomenda uma grávida, por exemplo, ir num velório, por exemplo, ok? Porque ali ficam muitas entidades sutis, altamente, potencialmente, digamos assim, invasoras, que aí vai ser chamado de Yaksha, Raksha, um monte de coisa assim, que a gente poderia hoje em dia chamar isso de micróbios, etc. Mas o ponto todo é, na perspectiva do Ayurveda, a formação da personalidade da pessoa se dá muito, é claro, pela personalidade, digamos assim, básica, basal do pai e da mãe, mas também por cada um dos atos que são feitos durante a concepção, durante a gestação, durante o parto. Então, essa vida mais uterina, que a nossa psicologia, em um certo sentido, não estuda tanto, ela sabe que tem algum grau de influência. Por exemplo, nossa medicina claramente consegue dizer que se você estiver fumando durante a gestação, vai ter um impacto no desenvolvimento embrionário da pessoa. Mas os impactos no desenvolvimento psicológico da pessoa, a nossa psicologia, por ela não ter um instrumental meditativo muito profundo, ela não consegue, digamos assim, ter uma vivência de que é palpável, é tangível, é científico nesse sentido, não da ciência ocidental, mas científico no sentido da noção de ter ciência, ter conhecimento, de que tudo que você vivencia de impressões mentais durante a gestação, tem um papel crucial no entendimento da personalidade da pessoa. Crucial. E não só assim do tipo, ah, acessório. A gente quando olha na visão ocidental, de todos os garbas-sams-caras que tem no processo de gestação, no nosso Ayurveda ocidental, a gente dá muita importância, ah, tem que tomar gui no mestal, ah, tem que tomar mel no mestal, ah, tem que tomar brame no mestal, e fala-se pouco do como que a mente da mãe e a mente do pai, a mente da casa e a mente da família, e um monte de mente, tem que ser de alguma forma cuidada para que do processo kármico que aquela criança vai ter, ela possa ter a montagem, vamos usar essa palavra, a montagem mais sátrica para aquele conjunto kármico dali. Ok? Por exemplo, pega um lego. Se no lego você pega um monte de, ah, digamos assim, bloquinhos kármicos, e faz aquilo uma lança, ou você pega um monte de bloquinhos kármicos para fazer uma flor, a princípio, por mais que aqueles blocos kármicos, eles tenham uma certa rigidez, o grau da organização, da montagem, vai diferenciar como que essa estrutura vai manifestar características a partir dessa montagem. Então, o cultivo do Ayurveda, hoje em dia, está muito relacionado à ideia, ah, eu vou fazer pantia karma para o meu filho ser mais saudável. Certo? Do ponto de vista, principalmente, físico. Ele não ter alimia, ele não ter problema de moco, ele não ter isso, ele não ter aquilo. Mas, do ponto de vista do Ayurveda, mais ancestral, o pantia karma que você está fazendo é um pantia karma, inclusive, psicológico e espiritual, coisa que no Brasil a gente tem pouco disponível. Quando eu fui fazer o meu pantia karma como eu vi lá, no Asha dele, em Araguari, ele incluía dentro do programa do Asha, ainda que de uma maneira assim, dentro do tempo que dava, um ritual de águia, para aquilo dali, a pessoa fazer o ritual do fogo, etc. e aquilo ser entendido como parte do tratamento. Então, dentro do Ayurveda, quando você está fazendo um pantia karma para se preparar, para engravidar, você não está fazendo só um pantia karma de tomar isso e aquilo, você está fazendo mantra também, você está fazendo púdia também, você está indo no templo também, para lidar com questões de impressões das suas emoções que tem ali, irades e tal, nas bostas, que de alguma forma vão, em algum grau, contaminar o processo de montagem, se não for ter tido esse cuidado. Ok? Então, na nossa visão ocidental, a personalidade do pai e da mãe, a gente diz que a criança puxa, não fala? Ah, isso ela puxou, é esse comportamento, esse temperamento do pai e da mãe. Certo? Mas, na perspectiva do Ayurveda, não é exatamente do pai e da mãe, é de um estado de frequência. Isso abre uma possibilidade de terapia muito interessante para as pessoas que querem engravidar ayurvedicamente, incorporarem o aspecto do sátua, dentro do processo de preparação da gestação e tal, e não só do brame, e do gui, e do mel, e do ouro, e do não sei o que, que são coisas que já aparecem no nosso, digamos assim, discurso ayurvedico de gestação. Depois que a pessoa nasceu, vão existir ainda outros momentos de que vão ter outros sanscaras, quando a pessoa vai botar o primeiro pé no chão, quando vai comer o primeiro grão, quando vai ir a primeira vez para o guru, etc. Tudo isso são os 16 no total. Eu acho que ainda tem um PDF aqui em algum canto para mandar para vocês. Mas a ideia é que todos esses processos chamados de sanscaras na cultura védica têm o objetivo principal de fazer com que haja mais sátua no desenvolvimento da pessoa. Isso vai implicar tanto numa psicologia mais saudável, na formação de uma personalidade, na formação de um caráter, na formação de uma base psicológica mais saudável, quanto que também vai ter a característica do ayurveda mais fisiológico, etc. Mas entendam que a gente ainda no Brasil, no ocidente, eu diria bastante, mas no Brasil é uma afirmação mais segura, a gente no Brasil ainda tem um ayurveda muito fisiológico e ainda pouco psicológico, nesse sentido de entender o que a gente está falando de sátua e do como que na psicologia védica, no átomo adivignano, a personalidade vai ser chamada de sátua, mas é o sátua diferente do sátua doradas e tamas, no sentido de que, para você formar uma boa personalidade, você precisa ter uma gestação que envolva você fazer com que a montagem do sistema pegue aquele lego kármico e direcione isso, organize, estruture, afine essa frequência no que é melhor que essa pessoa pode exprimir. Eu me lembro, o meu professor Rouguia falando, que o objetivo disso é fazer com que, do que a pessoa tem, ela possa expressar o melhor. Hoje em dia a gente tem o conceito de epigenética, além da genética, que tem um pouco dessa noção de expressão, mas todo o processo do yoga depois é melhorar a expressão do que já está duro, um gesso que já está duro. Nesse primeiro momento o gesso ainda está muito mole, é muito fácil você ter um impacto grande. E daí uma mega importância do ponto de vista psicológico para como que as pessoas vão começar a cuidar da mente delas antes delas nascerem, através de pais que tenham essa consciência. Fechamos? Estamos no módulo 3. A G.